Um mês para o Natal e a gente fica pensando como é que vai ser essa data depois de tudo que vivemos nesse ano, não é? Muitas adaptações, muitas regras mudaram, mesmo assim de um jeito diferente vai ter Natal, isso não é a menor dúvida. E é legal ver que muitas famílias preservam este encantamento aí por essa época do ano, as crianças sempre fascinadas, né? Vamos dar uma olhadinha na reportagem da Michele Barros. E se mirar o celular para o QR Code de um dos totens espalhados neste outro shopping na região da Avenida Paulista, é até possível encontrar Noel ali, do lado, na realidade aumentada. Para quem precisa mesmo desabafar sobre o ano que passou, dá para reservar horário pela internet ou no balcão mesmo e ter um papo com ele. São cinco minutinhos lá dentro para conversar com o papai Noel, agora são cinco e quarenta. Ah, isso mesmo, daqui a quinze minutos então, né? Isso. Mas não espere encontrar o senhor Noel pessoalmente aqui, ele já tem idade. Por conta da pandemia não pode ficar assim exposto. Você vai ter um horário reservado para trocar uma ideia, falar o que você está pensando. Mas assim, ó, dessa janela... Papai Noel, é um Natal diferente esse, mas o encantamento do Natal, a mensagem do Natal, ela permanece, né? Ah, permanece. E é uma maravilha, né? Só de você conversar com as crianças, tudo bem que esteja longe e tudo, mas aquele carinho, sabe? Você vê os olhinhos deles assim, brilhando, que vai ganhar aquele presente que eles estão pedindo. A sala transmite em tempo real a imagem e o som do visitante para o bom velhinho. E ele consegue até mandar um presentinho para cá. É um Natal de reaprender. Tem sido assim para quem organiza a festa também. É uma possibilidade deles continuarem vindo, falando como foi seu ano, foi um bom menino, ter essa troca, mas de maneira digital, que ainda fosse quente, fosse uma experiência que não fosse tão distante, ainda assim preservando o espírito natalino. Então esse era o objetivo. Por isso também tem a entrega do docinho. Exato. Por isso tem a entrega do docinho. Em alguns casos, os pais também trazem alguma coisa diferente, assim como acontecia no trono. E o Noel pode participar dessa experiência entregando na esteira mágica. Os shoppings esperam vendas menores que as do Natal passado, mas até 27% melhores que as das últimas semanas. E contam com o Noel virtual para ajudar nessa retomada. Oi, Laura. Tudo bem com você? Já não deu o que ficou com o Noel? Já não deu? Ai, que delícia! Vocês já sabem o que vocês vão pedir para o Papai Noel fazer? Eu vou pedir uma boneca, uma boneca que lhe faz cabelo. É diferente sim, ver o Papai Noel numa sala de conferências. Mas para elas, foi maravilhoso também. O que você achou do Papai Noel? Achei muito legal, uma graça. Muito diferente, mas foi maravilhoso. É muito interessante, as crianças precisam vir para o shopping, ver o Papai Noel. E essa é a forma que o shopping encontrou, foi bem inteligente, eu gostei bastante. A Letícia, ela está muito envolvida com esse mundo virtual, sabe? Cresceu bastante esse envolvimento das crianças com o computador. Então, eu acho que eles adoraram. Eu tenho certeza que sim. Vamos falar bastante. Eu vou ouvir muito essa noite sobre esse Papai Noel. Essa é uma das coisas mágicas do Natal. Abrir corações e olhar para o outro com o peito aberto. A gente não vai ter a presença física do Papai Noel, né? Tem uma perda aí, mas eu acho que a gente tem que ser criativo e trazer as crianças para a fantasia de uma forma diferente. Enquanto mãe, estou tentando fazer isso. Nem que seja para ver as luzinhas, para ver a diferença, para ver as pessoas com o olhar encantado, né? A gente está olhando mais para os olhares das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que conservar um pouco do encantamento. Que seja um encantamento novo pela vida, por uma nova vida, sei lá. Bom Natal. Obrigada para vocês também. Isso, sempre com essa sensação boa. Obrigada para vocês.